Vamos teorizar quais podem ser as magias dos reis magos que vão aparecer no filme de Black Clover desse ano. A princesa pode acabar tendo a magia de lava ou a magia de chamas azuis, que são elementos que ainda não tiveram nenhum personagem usando no anime. Ou pode também ser que a magia dela não seja a magia de elemento. Como a princesa usa espada, seria bacana se ela tivesse magia que aumenta sua força física ou magia que aumente sua velocidade, ou também a própria magia de ferro. O Eduardo pode acabar tendo a magia de gelo, ou pode ser que ele também use a magia de água ou a magia de neve, ou até mesmo a magia de madeira. Como ele era padre, pode ser que ele tenha a magia de cura ou também a magia de planta. Já este pode ser que tenha a magia espacial, de terra ou alguma outra magia que não seja a magia elemental. Poderia até mesmo ser magia psíquica ou magia de veneno, ou até mesmo magia de criar ilusões ou magia de criar pesadelos. Até o momento, não revelaram qual é a magia do rei mago com o Aide. O mais provável é que a sua magia seja algo relacionado a chaves, podendo criar ou manipular elas de alguma forma. Dá para deduzir isso porque no trailer ele usa chaves para abrir algo que ainda não sabemos o que é. Então pode ser que essa seja a sua própria magia. Outra possibilidade seria a magia de espada. Inclusive, o título do filme é a espada do rei mago. E no trailer vemos o rei mago com o Aide usando uma espada. Então poderia acontecer dele usar a magia de espada. Mas dessa hipótese eu acho um pouco provável. Outra possibilidade seria a magia de gelo. No trailer vemos silhuetas azuis. O que pode dar a entender que seria a magia de gelo do rei mago com o Aide. Mas acho isso também um pouco provável. Por último, poderia ser a magia de terra. Em Black Clover, infelizmente, poucas pessoas com magia de terra tiveram destaque na obra. Então seria legal se o rei mago com o Aide possuísse magia de terra. Mas pode acontecer dele ter outro tipo de magia. Qual magia vocês acham que esses rei magos vão ter no filme? Comenta aqui embaixo nos comentários. Gostaram do vídeo? Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. E ative o sininho para perder nenhum vídeo. Beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo.